em vigor. Deixem-me dizer-vos como nota final que foram três dias intensos, que eu espero tenham sido extremamente interessantes para a maioria de vocês. Deu-nos imenso trabalho, mas há que dizer que isto não seria possível, de maneira nenhuma, sem o trabalho intenso, empenhado e extraordinário dos professores da Faculdade de Ciências Universitárias de Lisboa, nomeadamente aqueles que fizeram parte da Comissão Organizadora Local do Encontro, sem o trabalho dos membros da Comissão Organizadora, Acompanhamento e Divulgação por todo o país, desde Castelo Branco, a Vila Real, o Algarve, o Porto, a Lisboa, que estão deles aqui muitos presentes e a quem eu agradeço pessoalmente, sem o trabalho empenhado dos Centros de Formação Meia Trofa e de Osvedas e o Larinhé, que nos prestaram todo o apoio necessário à logística da acreditação, e sem o apoio dos alunos, e deixem-me citar aqui com especial agradecimento, àqueles meninos que andaram vestidos com umas camisolas brancas, a correr esta Faculdade de Ciências, de um lado e para o outro, e a dar-vos aquelas indicações preciosas que vocês seguiram e que de facto vos foram extremamente úteis, da mesma maneira que queria agradecer, de uma maneira também muito empenhada, aos meninos da Escola Segundária S de Queiroz, com aquele M de multimédia que fizeram as gravações e das fotografias de todos, os centenas de momentos que efetivamente se passaram ao longo deste evento. Lembrava que só agora que só porque estivemos em 91. Fazer um agradecimento muito especial... Fazer um agradecimento muito especial à Alexandra, ao Nono, à Joana, que é uma colega nossa que tem colaborado profundamente connosco do Geoparque no Tortejo, que não faz parte da Comissão Organizadora, mas que durante os três dias não parou. E ao Guilherme, vocês não o viram, mas o Guilherme está lá em baixo, sentado na frente de um computador, a colocar aquelas fotografias todas que vocês veem, a colocar aqueles vídeos todos que vocês veem. Espero sinceramente que tenha sido muito útil, quero agradecer-vos a todos vós, o professor Ferreira Gomes com certeza que fará o agradecimento à Universidade, que fará o agradecimento a toda a gente que colaborou, e eu pela parte da Comissão Organizadora, e enquanto o seu responsável, quero dizer-vos a todos, muito obrigado, mas só um minuto. O Paulo está ali a preparar um pequeno vídeo síntese do encontro de três minutos, que eu acredito que vocês vão achar deliciosos. Paulo, vamos a isso, muito, muito obrigado e até ao próximo. Aplausos 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E... Se inscreva no canal E... O nosso núcleo E... Não vou falar no canal Eu sei... E...